Fiquem ligadinhas nesse vídeo que eu darei duas dicas maravilhosas de máscara de cílios muito baratas Então quando eu usei essas máscaras que eu testei e vi que elas funcionavam assim muito bem pelo preço que eu paguei Eu fiquei muito feliz porque a nossa bolsa agradece e é um produto assim sabe de qualidade mesmo Eu acho as duas ideais sabe para usar no dia a dia para quem usa máscara de cílios assim sabe todos os dias toda hora enfim E eu acho que vale super a pena investir nessas máscaras aqui porque é baratinho e quando acabar a gente pode comprar logo umas 5 de uma vez só para deixar estocada Bom a preta ela é de volume e essa laranjinha aqui eu sinto que ela dá um pouco mais de alongamento nos cílios Eu prefiro máscaras que acrescentem volume nos meus cílios do que né do que alongamento Mas isso assim é pessoal é relativo enfim as duas máscaras ela funcionam assim muito bem Porém entre as duas eu prefiro a preta né pelo volume As duas máscaras elas não são a prova da água né mas assim elas resistem bem a calor o dia e tudo mais Quanto a aplicação elas são super fáceis de assim de aplicar não faz muita sujeira Ambas as máscaras eu não sei se elas são assim ou se de repente as que eu comprei no dia ou né enfim a caixa que estava lá exposta para a compra Era estava desse jeito As duas elas não são aquelas máscaras muito líquidas É parece que ela já é uma máscara assim um pouco mais seca Então eu acredito que por ela ser assim um pouco mais seca por isso que ela não faz tanta sujeira Eu achei né quando eu eu peguei e falei nossa será que eu comprei máscara velha né já está há muito tempo Mas não eu acredito que seja essa a textura dela ou sei lá se de repente eu dei um azar Mas assim eu não tenho problema eu realmente eu prefiro a máscara quando ela já está um pouco mais usada Que o produto ele fica um pouco mais é mais espesso mesmo né mais grosso E não faz tanta sujeira penetra mais assim entre os fios e dá mais é dá mais resultado né Eu prefiro desse jeito Por isso olha um pouco mais de perto o pincel da máscara preta Não sei se vocês conseguem observar aí mas ele começa um pouco mais gordinho aqui nessa pontinha aqui ó E ele vai terminando um pouco mais fino Que geralmente né na parte interna do olho então essa pontinha um pouquinho mais fininha Ela fica deixa a aplicação um pouco mais fácil nessas assim extremidades e geralmente onde a gente faz mais sujeira Gostei muito desse pincel e comparando entre as minhas máscaras favoritas E esse pincel aqui da máscara da Belly Angel Ele é entre todas que eu comparei ele é o mais parecido com o aplicador da volume express amarela da Maybelline E da laranja amores eu não sei se eu consegui focar muito bem pra vocês Mas eu acho que vocês podem observar né Aqui no meio do aplicador ele tem meio que um... como que chama? Um desnível assim sei lá não sei Ele faz uma curvinha assim e sobe de novo Tá vendo ó Então essa anatomia desse pincel ele encaixa nas partes assim estratégicas É... né? Dos cílios pra dar o alongamento que a máscara propõe Como eu já disse entre as duas eu prefiro a preta Mas a laranja também é uma boa máscara pra quem gosta de cílios mais alongados Então assim... pra finalizar o vídeo Por fim eu recomendo essas duas máscaras aqui Que me custou apenas 2 reais cada uma Amores... então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado É... do baratinho da vez Anotem essa dica pra vida de vocês Porque realmente as máscaras são muito boas Tá bom? Então é isso Um beijo e até a próxima Tchau Tchau